Você ouve vozes? Devoltos? Sente uma presença de algo estranho em sua casa? Sente calafrios? Insones? Cuidado! Você pode estar convivendo com o inimigo dentro da sua casa. Olá, meu nome é Valdene Silva e hoje eu quero compartilhar com vocês esta mensagem de reflexão. Há muitos relatos de pessoas que ouvem vozes, às vezes é tão nítido e tão próximo que você vai verificar e não há ninguém lá. Outras vezes você ouve chamar o seu nome e você até responde achando que poderia ser alguém que está ali junto de você na sua casa. Ainda outras vezes, começa a assumir coisas de dentro de sua casa. Você coloca um objeto no lugar e quando vai procurar, não o encontra mais. Ele não está mais ali, em si em outro lugar. Às vezes ele aparece no mesmo lugar onde você havia deixado, mas enquanto você estava procurando, ele parecia ter simplesmente desaparecido. Entregante, não é? Isso são influências de manifestações demoníacas dentro de sua casa. Talvez você já tenha ido à casa de um amigo ou amiga e estando lá, depois de alguns minutos, você começa a bocejar, sentir os olhos pesados, um sono quase que incontrolável. Você já passou por isso? Já foi na casa de alguém? Já esteve em algum lugar que sentiu estas sensações? Mas, você estava tão bem antes de adentrar aquela casa, por que ficou assim tão ruim? Algo questionável, não é mesmo? Quando você volta para sua casa, você, sem perceber, pode estar levando junto de você esta força maligna. As manifestações vão desde o sussurrar de uma voz, como também um empurrão, uma batida na parede, um grito e, às vezes, uma visão horripilante. Geralmente, quando estas coisas começam a acontecer, só tende a piorar. Infelizmente, só tende a piorar. Mas, o que são estas manifestações? Por que estas coisas acontecem assim do nada? O que querem? Quem poderia estar fazendo isso? Poderia ser uma brincadeira de mau gosto de algum vizinho? Ou mesmo, de crianças tentando lhe assustar, tentando lhe pregar uma peça? Você, talvez, já tenha assistido o filme O Exorcista. Embora seja apenas um filme, você sabia que muitas destas cenas podem acontecer? Por exemplo, há uma passagem bíblica, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 31 a 37. Acredito que muitas famílias estão passando por isso. Mas, elas têm medo de falar sobre o assunto? Têm vergonha do que as pessoas irão pensar? E, por causa disso, elas sofrem sozinhas, toda investida do mal. O inimigo entra em nossas casas através de nossos pensamentos, através de nossas condutas, nossos vícios e os lugares onde frequentamos. Se estes sinais já estão acontecendo em sua casa, comece a orar a Deus. Ele irá atender suas orações. Se você se entregar totalmente a Ele, deixe para trás os velhos costumes, os dogmas, as crenças maléficas e, principalmente, os vícios da bebida, do tabagismo e dos jogos de azar. Talvez, sozinho, talvez você não consiga o objetivo. Talvez você não consiga se livrar desse mal fazendo... fazendo essa oração sozinha, porque muitas das vezes nós precisamos da intervenção de pessoas de Deus para expulsar todo o mal que se aloja em nossa vida, em nossa casa. Por isso mesmo, eu quero fazer uma oração para você.